o que é dinheiro que é coisa depois guarda mas que é denigado mas ele negativo e toma mas já mandando na privada para aquele outro resto peda pessoas e mami nunca mais manca que falo com o que é uma mensagem para pagar e cinco dólares e que pode mais que cinco dólares e cinco dólares eu queria entrar na live ontem e tinha cara de entrar na live estava com e te ligaram de na América tem só cachorro de homem na Europa a nossa um monte bravo agora nós na Europa nós é pesado de agora a nossa um monte a nossa um monte são coisas sistema próprio afronta com nós que esquece mesmo mas o que você faz e eu estava trabalhando e que as morrem a nossa muita vida que ele quer um bom né E aí e o pessoal que tem Daniel é com a lei lá e o que eu gostei Então, ouvir, como o que é eletro, o que é assunto, ter entrado de um pouco para a cidade, de uma nova fama, bom, depois de um pouco. Jason, então, pera um pouquinho depois, pera um pouco a Dinhia. Aí, pera um pouco a Dinhia, tá falando com a Dinhia. Minha secretária, tem pergunta para você? A Dinhia, minha secretária. A Dinhia, eu só vou mostrar a me vira, por favor. Correndo atrás, não me vira, mas que sim. Amor, esse não adianta o experimento, que nem sou mágico catarata. Amor, eu vou já procurar, porque tem cura, mas se comporta. Obi, vou ter alguma pergunta, ele pode ser o nome. Não tenho alguma pergunta, pode ser o nome, se vou ter problema. Ian, queria perguntar se realmente está com ele, meu namorado. Cucu. Então, Jason, Jason, e você está com ele... Boa noite, desculpa. Você está com ele... Mas, menina, menina, você está perdida, pera um pouco entrar na terra. Cucu. Cucu. Acorda com a vida. Cucu. Cucu. É que ele... Que lança. É outro alguém que lança com ele. Então, pergunta... A menção é no comentário, mas é isso o nome, mas está com ele. Ah, ok. Então, Jason, eu vou demonstrar? Cucu. Ah, ok, então... Ah, o que é o papo? A menina sabe a menina, sabe? Então, responde, pergunta. E... Pergunta, então. Pergunta. Continua perguntando. A secretária. É aquela aí, minha voz. É aquela que entende de fraco. Então, responde, Jason. E... Olha, eu te lembro com o... Não, eu preciso. Eu quero repetir, eu vou repetir outra vez. Pergunta. Me perguntou se realmente você está com ele. Se a menina só está no comentário. A resposta é... Cucu. Corno. Já come. Já come. Come. A Aldinha, a Aldinha gosta, a Aldinha também, a Aldinha, a Aldinha também gosta, a Aldinha só ficar no licor, não tinha que ficar contente. Gente, só foi a promoção, gente, nova música da Seria 1 de abril, sabe demais, ok, já gostou, sabe a minha volta, sabe a minha volta, e minha advogada, controla as perguntas que eu tenho passado, só com fogo. Cala a boca, cala a boca, pilinha, pilinha pequena, olha isso, cala a boca, cala a boca. Sabe, realmente, realmente é verdade, andaste em relação com um dos meus, dos amigos do Jason Lume, no privado, porque tu quis ir para a América, não sei, conta essa senhora, por favor. É verdade, é verdade. Olha, eu posso contar ou quem é que conta? Conta. Ok, eu converso sim com um amigo do Jason Lume, inclusive ele me ligou hoje, nós falamos o dia praticamente todo. Cala a boca, deixa eu falar. Sim, sim, eu disse que tu só prestes dinheiro, eu disse isso. Mentira, mentira, eu tenho conversas. Você quer colocar ele aí na live para ver se eu só presto dinheiro? Isso é mentira. Ô Jason, deixa eu papiar, ô papagaio. Papagaio, deixa eu papiar. Sabe, pô, eu sou bochula. Ô Sam, na tribunala, deixa a gente supor que a gente defende, a minha senhora procuradora, a José é senhor juiz. Jason é gay, Jason é gay e tá aí, fala merda. Pode ser que ele é gay, o que ele for não importa aqui, não veio ao caso. Gay de merda, Jason Lume é gay. Ele leva furo no cu, ele leva furo no cu. 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 Por que vocês têm advogada? Ah, já desbloqueou, ok. Vamos ter advogada. Advogada, controle dos letras, vai direto assunto. Love you, advogada, love you. O senhor José. O senhor pode falar para a Samy, deixar a gente falar. Ela chega na live e toma conta dessa live. Ela não é mais... Eu tô tomando conta dessa live. Agora quem fala é tu. Fala, ninguém vai falar. Eu tenho letra. É por isso, eu tenho letra. José, cala a boca, sua viada. José, a Samy é mentirosa. A Samy é mentirosa. Ela estava com um menino lá que saiu da América, né? Foi visitar ela lá no Brasil. Eu tenho cada vídeo. Você nem imagina. Mas... Eu vou te... 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 José, mostra mais cem que é mais fã. José, acorda, José. Cadê? Cala, bom. Eu tenho o que eu quiser. Eu tenho o que eu quiser. Samy, deixa eu falar, inferno. Não, deixa eu falar satanás. Samy, atenção. Atenção. Samy, tem que respeitar, José. Samy me loucou. Você tem que me respeitar. Você não aguenta com a pressão? Fica calado. Não, 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 não. Atenção. Aqui, né? Vamos mostrar o dinheiro agora. Agora é o momento que ela vai falar e depois tudo responde. Deixa ela falar. Vai, deixa ela falar. Ela estava comigo no barco. Deixa ela falar. Bom, então, mais uma vez. Boa noite para a nossa convidada. Então, explica lá. O que é que se passou? O que é que se passou? Ela está com um macho lá no Brasil, José. Ela está mentindo para você. E a Aldinha, a Aldinha também é uma falsa. Está mentindo. Só cumpre-se. Ela e a Aldinha. E a sua irmã só gosta de problema. Vem colocar o fogo na lenha. Só isso. E abre os olhos, José. A Aldinha sabe o que vai benefitar. A Aldinha está no banco. Juntos x Energo. Para vocês. A minha irmã. Eu sou mãe, Jason. Eu sou mãe. Estou benefitado,çariano. Eu sou mãe. Eu sou mãe, Jesus. Ela só fala o que ela pensa. Ela não fala o que ela pensa. Ela não fala o que ela pensa. Puta, mas sua mãe também está bem pitada. Ô, atenção! Aqui quem manda o suelo. Bom, então deixa ela continuar.